Na sua cerimônia, você falou primeiro. Falei. Porque em algumas, assim, tipo, a pessoa fala e a gente tem a impressão que quando é não, deixa uma pessoa do não falar primeiro pra não ter um sim antes do não. Pra não ficar uma coisa... Porque nunca... Não tem uma ordem. Não é sempre o homem ou o primeiro, a mulher primeiro. Então a gente assistindo tem a impressão de que quando já se imagina que alguém vai falar não, pelo menos eles têm a delicadeza de botar o não primeiro. Pra não deixar a outra pessoa tão sem graça de falar sim e a outra falar não em seguida, sabe? É, eu não sei se tinha essa questão no roteiro. A gente avisava um pouco antes que se era sim ou se era não. E aí eles organizavam da forma deles. Mas ali até a hora de você entrar, até a hora da cerimônia mesmo ali, você não sabe quem vai falar não, quem não vai falar não. Agora, eu preciso te dizer, assim, o final da cerimônia de vocês e até o encontro depois, assim, ele foi tão respeitoso, sabe? Foi uma conversa tão adulta, por assim dizer, sabe? Que é o mínimo que se espera de dois adultos. Mas é que a gente fala assim, é o mínimo. Mas quando o mínimo não é o normal, a gente tem que elogiar quando acontece, sabe? Então, assim, a postura de vocês ali na cerimônia, na frente de todo mundo, a gentileza, a educação com todo mundo agradecendo, sabe? Sem birrinha, sem ofencinhas desnecessárias, porque foi uma pessoa que viveu com você aquele momento, ponto, né? Que, enfim, como você disse, não funcionava? Não funcionava, mas nem por isso tem que sair agredindo, né? Enfim, e foi tão respeitoso. Eu tava comentando isso com a Elza de mais cedo, né? Que foi o mais respeitoso. É, que foi muito respeitoso e até, assim, independentemente das falhas, que até ele mesmo reconheceu depois as coisas que ele fez, mas tirando isso mesmo, tô dizendo de verdade, assim, foi muito bonito ver que quando terminou e naquele encontro depois, sabe? Ele dizendo, eu achei tão bacana ele dizer, cara, não tem quem não goste de você, eu sigo teus histórias, eu sou teu fã, eu gosto do teu conteúdo. E ficar uma coisa assim, cara, a gente só não é pra ser um casal. A gente não precisa se odiar, sabe? Então, eu preciso dizer parabéns pra vocês mesmo, assim, pela maturidade, pelo respeito que vocês tiveram, pela tua maturidade também de conseguir voltar e falar, cara, tá tudo bem, sabe? Passou, passou, tá tudo certo. Dei muita risada quando você fala, ai, gente, demais, né, Rodrigo? Dai, aquela hora, não foi, a gente caiu pra trás de rir no sofá, a hora que ele te convida pro churrasco. É, já é um pouco demais, né, Rodrigo? Mas, assim, mas foi, de verdade, eu preciso dizer, assim, parabéns de coração, porque foi bonito de ver, assim, eu assisti a outra edição de fora e de agora, e, assim, de comportamento do casal, foi o exemplar, assim, de verdade, vocês foram incríveis, do início ao fim, assim, pra terminar bonito, sabe? É, não, assim, durante todo, enquanto tá acontecendo, os nervos ficam muito aflorados, né? Sim. Então, assim, dá vontade, realmente. Sim, você, né, se questiona, você quer, muitas vezes, ah, você se sente ferido, você tem essa reação de querer ferir o outro, então, assim, acontece. Mas, é que ali, eu acho que envolvia tão mais, então, assim, família, é o que você falou, família, amigos, e eu não sou a favor, de maneira nenhuma, dessa questão de você ter que diminuir, né, de alguma forma, o outro. Isso é uma coisa na minha vida. Eu acho que você pode dizer, dar o seu recado, de uma maneira que fique clara, mas que você não precise ofender, né, grandemente a outra pessoa. Mas, eu recebi até questionamentos, por incrível que pareça, nas redes, de pessoas falando assim, nossa, mas como que você conseguiu, né, tão, tão plena, você tinha que ter falado, metido o dedo na cara. Eu falei, não, gente, é muito mais uma questão de jeito, e respeito, sim, a ele, claro, mas também a família dele, aos amigos dele, a minha família, sabe? E ali no reencontro... E eu achei também que no casamento, a dele também foi, sabe? Você falou tudo, ele terminou a agradecer a presença de todo mundo. Foi uma coisa assim, gente, é isso. Não, achei de verdade, assim. Acho que esse... Eu entendo a pessoa que... Como que você não gritou? Eu entendo. Porque vira mesmo um time de futebol, as pessoas começam a torcer, e vira time de um... Eu entendo, eu entendo total. Mas olhando pelo lado de que a parte do show tem duas pessoas, a parte do show tem duas famílias, a parte do show existem seres humanos ali, sabe? Então, o espetáculo seria ótimo você gritando. Mas pra duas pessoas foi lindo demais o que vocês fizeram ali, sabe? Pra terminar com classe como vocês começaram, né? Assim, é uma história que, gente, não era pra ser, mas tá tudo bem. A gente vai ser feliz, e um torcendo pela sociedade do outro, e tá ótimo. Você ia falar do reencontro? Não, então. E aí, na parte do reencontro, foi muito engraçado, porque a gente não... A gente conversou muito, muito, muito pouco. A gente não tem esse contato, nós não somos amigos, né? Então, assim, a gente tem um contato muito, muito básico. E ali no reencontro foi, de fato, a primeira vez que a gente se reencontrou, que a gente se viu. E... Foi quanto tempo depois do reencontro? Nossa. Mais de seis meses. Caraca! Mais de seis meses. E aí... É que pra gente foi na sequência, né? Pra nós foi. O programa foi ao ar, o reencontro... Epa! Mas assim, né? Uma semana, né? É um outro episódio, né? É um reencontro. Isso. E aí... E aí, assim, foi aquele primeiro... Então, foi um baque, assim. E foi gostoso poder falar, realmente, tudo isso de... Tudo que eu disse lá é muito verdadeiro. Então, realmente, saí com uma carga muito pesada, com uma mágoa muito pesada. Por mais que não transpareceu no casamento, por exemplo, eu estava, né? Com muita coisa guardada. E isso foi diluindo com o tempo, justamente com esse entendimento de que aconteceu, passou, né? Perdoar, desculpar, faz tão bem pra você quanto pra outra pessoa. Então, deixa a coisa fluir. E foi... Ainda teve esse alívio cômico no final, né? Que foi engraçado também. Depois que aconteceu, eu falei, imagina, isso aí não vai pro ar. Quando eu vi que foi, eu falei, ai, meu Deus do céu. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL